Depois do encontro com a presidenta da República da Coreia, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa. Dilma Rousseff falou sobre o balanço da Petrobras, divulgado esta semana. Eu considero muito importante a aprovação do balanço, porque a Petrobras vira uma página, acerta seu passo e eu tenho certeza que a Petrobras vai dar ainda muitas alegrias para nós nos próximos meses e anos. Ao concluir e registrar o seu balanço, ela mostra também que ela superou todos os problemas de gestão ligados à questão da Lava Jato, que porventura ainda estivesse pesando justamente o fato da necessidade de você fazer o registro das perdas.